Como existem em vários pontos da cidade, aqui também tem uma placa indicando que é proibido jogar lixo na via pública. E aqui nós temos mais um exemplo de como isso continua acontecendo aqui na rua Ayrton Senna, que a Prefeitura de Caxias continua recolhendo o lixo e os entulhos. Olha só, quanto entulho a gente encontra por aqui. Tem sacos, aqui tem galhos de árvore e a gente tem certeza que esse galho não vem por acaso, não vem sozinho dali pra cá. A gente percebe aqui, olha só, quantas sacolas. Ali, tenta mostrar ali Marquinhos, tem até um capacete, olha só. Restos de geladeira, aqui mais galhos de árvores e muito entulho. Desse lado aqui, aqui também a gente tem pneus, gesso, restante de gesso, parte de construções. Então assim, a gente percebe aí que a gente ainda precisa crescer bastante em conscientização. Fica esse registro e a rua Ayrton Senna é simbólica aqui na cidade de Caxias. Ou seja, leva o nome de um grande esportista aí da Fórmula 1, fez grande sucesso, Ayrton Senna. Mas a gente precisa também, ou seja, valorizar ainda mais a cidade limpa. E a campanha pra manter a cidade limpa continua em vários pontos da cidade. A campanha tem dado sim resultado. E a população, parabéns à população que está respondendo positivamente a essa campanha que visa a conscientização de todos os cidadãos caxienses pra que a gente mantenha a cidade cada vez mais limpa. Lembrando que é crime ambiental sujeito à multa. Por enquanto, a Prefeitura Municipal de Caxias, segundo o secretário adjunto de Limpeza Pública, José Cláudio, não pretende multar as pessoas. Porque o objetivo é conscientizar. E por isso as placas conscientizando cada vez mais e divulgando, inclusive, nos veículos de comunicação. A gente vai escutar um pouquinho do secretário José Cláudio. Pois é, desde o começo a gente vem batendo também nessa tecla que não estamos aqui pra multar ninguém. Nós estamos aqui pra reeducar. A campanha é pra reeducar, não é pra arrecadar dinheiro para o município. Nós queremos apenas reeducar a população. Limpeza é uma questão de saúde pública. Você vê em vários locais aí da cidade, as pessoas aproveitam o pleno centro da cidade, ocupando terrenos baldios, fazendo lixão. Como é que está a questão do disciplinamento com relação a entulho? Ainda é responsabilidade, quer dizer, a Prefeitura ainda está recolhendo. Olha, entulho não é de responsabilidade da limpeza pública. A gente faz o recolhimento dos entulhos nas vias públicas porque a gente se sente na obrigação, se sente até envergonhado de uma pessoa que faz uma reforma numa casa, gasta 50, 60, 100 mil reais na reforma de uma casa e não quer pagar um caçambeiro para recolher o lixo que está na sua porta, o entulho que está na sua porta. E a gente se vê obrigado a fazer isso por questão de estética. A coleta tem seus dias e horários, a coleta sistemática. Nós atingimos 89% dos bairros da cidade com a coleta sistemática durante os três dias, de segunda a sábado. No centro mesmo, a gente vê ali na beira-rio, na beira-rio, a população jogar lixo ali. Tem a coleta segunda e quarta-sexta, a coleta sistemática, e tem a varrição todos os dias. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva com imagens de Marcos Gonçalves para o programa Pela Manhã.